Santo do dia. Hoje, dia 24 de março, a igreja celebra o dia de Santa Catarina da Suécia. Origens. Abadesa Santa Catarina nasceu em 1331 na Suécia, em uma família católica. Foi educada segundo os preceitos da igreja, instruído ao amor cristão pelo próximo. Filha de Santa. Sua vida foi muito influenciada por sua mãe, Santa Brígida, a mística padroeira da Suécia. Viveu a castidade e é considerada a Santa Padroeira das Virgens. Sua imagem é representada como um servo ao seu lado, a qual, segundo a tradição, vinham ajudá-la quando os jovens sem castidade tentavam importuná-la de família. Em torno dos seus sete anos de idade, sua mãe foi convocada pela corte sueca como governanta de Bianca de Namur, jovem noiva do rei Magnus Jerickson. Ela e sua irmã foram, então, confiadas ao mosteiro Sister de Terciense de Rieserbeck, onde continuou recebendo a educação católica. Assim, cresceu nela o desejo de consagração total da sua vida a Deus. Seu pai, porém, desejava que ela se casasse e decidiu casá-la com o nobre de descendência alemã, Edgar von Körner. Santa Catarina da Suécia casou-se por obediência. Matrimônio Mesmo sendo contrário ao matrimônio, obedeceu seu pai e se casou, mas fez voto de castidade e de comum acordo com seu marido. Levou uma vida de muita oração, jejum e penitência. Foi uma mulher simples que dedicou muitas horas à meditação da paixão e morte de Cristo, a oração dos salmos penitenciais e ao ofício da Virgem Maria. Após a morte do pai Em 1349, seu pai faleceu. Ela chegou a um acordo com seu marido e partiu junto à Santa Brista, sua mãe, em uma peregrinação para venerar as tumbas de São Pedro e São Paulo, em Roma. Ela tinha sua mãe como modelo, amava-a e admirava profundamente. Permaneceu com ela em Roma, no ano santo, e durante esse período, tornou-se viúva, o que a permitiu ficar ainda mais tempo com sua mãe na Itália. Nesse período, sua mãe fundou um mosteiro na cidade de Vadstena, no qual Catarina se dedicou intensamente. Reta intenção. Permaneceu na Itália, convite da sua mãe, porém sentia falta da Suécia. Sofria de solidão, pois Brígida a proibiu de sair de casa sozinha, porque a urbe não era segura para uma jovem bela sueca que atraía olhares de muitos vilões. Catarina recusou diversas propostas de casamento e escapou de muitos pretendentes. O servo, que sempre é representado ao seu lado, a teria salvo, ao distrair um pretendente, que havia sido rejeitado, que queria raptá-la. Para manter a distância dos homens, Catarina começou a ter usado roupas simples ou gastas. Ficou atormentada pela inquietação de não saber qual o estilo de vida deveria adotar. Para entender qual era a vontade de Deus, dirigiu-se à Virgem, que em sonhos a convidou a obedecer à sua mãe. Então ela seguiu, em todas as suas iniciativas, dedicando-se total e amorosamente às suas causas. Canonização da Mãe Santa Brígida. Morou com sua mãe em uma casa perto do campo de Fiore, por cerca de 20 anos, vivendo em extrema pobreza. dedicou-se à catequese entre as nobres famílias romanas e às obras de caridade, com uma vida composta de atividades pastorais. Em 23 de julho de 1373, Brígida faleceu, e seu desejo era que seus restos mortais fossem sepultados nos mosteiros de Vadistena. O pedido. Ao ser eleita abadesa, regressou a Roma para pedir a canonização da sua mãe. E buscava obter a aprovação da regra da ordem que havia fundado. Nos cinco anos seguintes, Catarina coletou depoimentos sobre a vida de sua mãe e os apresentou primeiro a Gregório XI e depois a Urbano VI. Este último aprovou a regra da ordem brigitina com uma bula datada de 3 de dezembro de 1378, mas omitiu a causa de canonização de Brígida. Santidade da Mãe No processo de canonização da sua mãe, declarou como testemunha. Lembro quando minha mãe me levava junto com as minhas irmãs para visitar os hospitais que havia mandado construir com as suas próprias mãos e enfeixava sem repugnância as feridas dos enfermos. De fato, o desejo de Brígida era que seus filhos aprendessem a servir ao Senhor nos pobres e doentes. Ela cresceu neste clima profundamente evangélico. O final da vida é o encontro com Santa Catarina de Sena. Voltou para sua terra natal e a diocese lhe entregou formalmente a direção da nova ordem religiosa. Viveu exemplarmente no convento por esse tempo. Ao longo desse período, teve um encontro místico com Santa Catarina de Sena, a santa que viveu o mesmo ideal que ela. Pouco tempo depois, ficou doente e faleceu em 24 de março de 1381. Em 1484, Inocêncio VIII deu permissão para sua veneração como santa. Sua memória é celebrada em 24 de março. Minha oração Dignai-vos, meu Deus, permitir que eu tenha em Santa Catarina da Suécia uma poderosa e eficaz advogada diante de vosso poder, a fim de que seja afastado de mim o mal que me ameaça. Que ela me conduza pela sua proteção, sã e salva, através de todos os perigos, a fim de mostrar-me a glória do vosso nome e para que eu possa louvar-vos, meu Deus, eternamente. Peço-vos por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Santa Catarina da Suécia, rogai por nós.